Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Rapaziada, estamos no YouTube do canal Marcão Gamer, galera no vídeo de hoje, vou ensinando vocês a como está passando tunagens ocultas para alguns veículos do GTA, beleza? Rapaziada, o glitch é muito fácil de fazer, é Cardio Car, beleza rapaziada? Só que vamos passar tunagens secretas para alguns veículos, beleza? Rapaziada, os veículos que pegam tunagens ocultas são esse aqui ó, é esse caminhão Tune, que se você passar tunagens por ele, de algum carro normal, ele não vai pegar estampa, vai pegar o mod normal, só que não vai pegar essa estampa rara rapaziada, essa estampa aqui só pega se você passar de um certo veículo, beleza? Então esse aqui é um. O outro veículo que a gente vai usar, pra gente dar pra fazer esse glitch rapaziada, pra pegar tunagens ocultas, é esse carro do Montstorio rapaziada, vocês estão vendo aqui dentro ó, o corpo do Michael, esse aqui é o corpo do Michael rapaziada, o corpo do Michael tá aqui dentro, se você passar tomagem, por exemplo, daquela Kombi lá, pra ele rapaziada, ele não vai pegar esse, vai pegar o mod da Kombi normal, só que esse corpo tá aqui dentro ó, esse cor no vermelho, não vai aparecer rapaziada, esse aqui é uma tunagem secreta dele, rapaziada, é uma tunagem, como que eu posso falar, uma tunagem secundária, uma parte secundária dele, beleza? Outro rapaziada, que a gente pode fazer, que é raridade, raro demais, muita pessoa quer esse carro, essa sadra aqui rapaziada, sim, essa sadra aqui, ela pega essas coisas aqui atrás ó, se você comprar ela, você não consegue, você não compra ela assim, pra ela aparecer com esse negócio aqui, você tem que passar tomagem, ou da Fórmula 1, ou do Panto rapaziada, é da Fórmula 1 aqui ó, no meu caso aqui, eu vou usar essa BR8 aqui, mas você pode usar o Panto, pode usar, então fala, e a Fórmula 1, ok? Os dois dá certo, outro veículo que dá pra fazer também rapaziada, é essa aqui ó, esse Blazer aqui ó, como que está aqui, esse Blazer salva vidas, vocês estão vendo, eu já que já vi o vídeo fazendo esses dois carros já, então eles já estão no mod, vocês estão vendo que ele tá com esse negócio aqui atrás rapaziada, tá com essa pranchinha aqui, e essa maletinha aqui atrás, se você passar a tonagem, tem um veículo normal pra ele, ele não vai aparecer rapaziada, essas coisas, vai pegar o mod normal, molhar as coisas, com a maletinha, essas coisas aqui na frente, não vai aparecer galera, vai ser como se fosse um veículo normal, ok? E o outro carro, qual que é rapaziada? Essa nave aqui ó, essa naveira aqui, com o Bosa, se você passar tomagem com um carro normal, não vai aparecer as pranchas em cima rapaziada, essas pranchas aqui em cima, não vai aparecer, mas você consegue aparecer ela, se você passar tomagem, de um veículo, ou do Panto, ou da Fórmula 1, ok? Então é isso rapaziada, esses são os carros pra fazer, beleza? Então bora pro vídeo lá galerinha, partiu o vídeozão, bora! Galerinha, voltando aqui então, eu já estou bugado tá rapaziada? Quem não quer saber bugar aqui, vou estar deixando o link do vídeo, passo a passo, no primeiro comentário fixado, beleza? Rapaziada, como vocês podem ver aqui, o carro que eu vou usar é a Fórmula 1 tá? Uma Fórmula 1 aqui, eu já passei outro mod, peraí tá galera? Eu passei outro mod, já estava explicando pro amigo meu, o que que estava me ajudando aqui é o... Não vai aparecer aqui, mas é o telha lacoste, valeu rapaziada, tamo junto. Galerinha, já passei esse mod topzera pra essa Fórmula 1, beleza? Eu já buguei, o amigo rapaziada, já me convidou pro evento LS aqui ó, vamos lá então. Tranquilo, normal. Chegando aqui no evento rapaziada, vamos aqui abrir minha notificação, vem aqui ó, em veículos, solicitar veículo pessoal. O último carro que eu tô é a Fórmula 1 que eu vou usar. Eu já estou registrado tá rapaziada, já registro eu como chefe da Segura Service já. Service, né? Vem aqui agora, em vez de LS, é, não estou disponível pra convidar. Oh, beleza. Vou falar pro amigo convidar aqui ó rapaziada, disparada. Galerinha, o amigo já mandou disparada aqui, vamos entrar na disparada do amigo ó. Mandou, mandou, já entrei na disparada tá rapaziada. Aqui tá meu carro ó, procurei, não achei esse arrombado aqui, mas achei agora. Galerinha, iniciou a disparada aqui, vamos esperar uns 18 segundinhos acabar ali. Quando acabar eu volto com vocês, beleza? Partiu nessa então, bora. Olha aí ó, disparada iniciada aqui já. Vamos lá então, continuar nosso glitch, ok? Esperada iniciada aqui, tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá rapaziada. Iniciou aqui galera. Vamos aí até o nosso Alô Santos aqui ó. Tem uma aqui na frente já. Eita, eu não tô conseguindo dar o turbo da Fórmula 1 rapaziada, vambora. Chegando aqui na... Na Alô Santos rapaziada. Vamos abrir nossa monitoração. Aqui ó, chefe de seguro surf. Veículos de chefe. Ali ó, vem aqui ó. Vem nessa localidade aqui e chama o Buzzard. O Buzzard, ele aparece aqui a partir de vocês ó. Ali ó, já apareceu rapaziada. Aqui o bonitão aqui. Ô beleza. É, apareceu o Buzzard aqui? Vamos aí, entrega na nossa Alô Santos. Normal. Vem aqui agora ó. Segura o Wii. Vamos apertar o B né. Ah, fechar o menu da Alô Santos aqui. Aperta aqui pra fechar. Vamos segurar o Wii lá no Xbox. Te lembro no PS4 até o final. Deu o tal da Plata Infinita? Vamos seguir o amigo que está com um mono de mira diferente do nosso rapaziada. Um mono de mira diferente. Eu já testei dois aqui. Já tenho dois com mira diferentes aqui já. Aperta aqui, entrar no jogo. Vamos lá. Eita, pega. Vamos lá, tranquilo. Primeiro, confirma. Segundo, cancela. Terceiro, confirma rapaziada. Beleza? Ficou assim a pé na Alô Santos. Perfeito, galerinha. Vamos vir aqui agora ó. Vamos entrar no nosso Buzzard aqui agora. Normal. Ah. Pera aí galera. Galerinha, voltando aqui. Tive uns probleminhas meio... Peculiares aqui. O amigo teve que... Deu ruim na casa dele. Tive que sair. Entrou outro aqui. Vamos lá então. Galerinha. Você é para ser invisível aqui. Para ser dentro do Buzzard. Vamos entrar com o Buzzard aqui. Vamos lá tranquilo. Ah, para não morrer né. Galerinha, como você sabe aqui né. Assim que a gente levantar o voo aqui. E pegar uma distância. Ele vai respawnar. Ok? Vai devagar. Vai na manha aqui. Vai devagarzinho. Não dá nenhum problema ó. Vamos lá. Até ele dar respawnada aqui ó. Respawnou galera. A churra está latindo. Para te dar agora também. Vamos até o Yacht. Chegando no Yacht. Volto com vocês galerinha. Partiu o Yacht agora. Bora. Galerinha, chegando aqui perto do Yacht. Vamos estar ligando para o Capitão. Beleza? Levanta o celular aqui. Vamos ligar para o Capitão então. Vem aqui ó. Vamos ver. Ok. Capitão ó. Achou o Capitão. Vamos ligar para ele. Quando estiver chegando perto do Yacht. Lá tá rapaziada. Ligou aqui. Deixa aqui em cima ó. Solicitar veículo pessoal. Deixa aqui em cima. Vamos se aproximar mais do nosso Yacht. Para dar a opção entre escolher os veículos. Apareceu ali. Vamos estar chamando o veículo. Que a gente quer fazer. Quer colocar a trase oculta. No meu caso é a Sadler tá rapaziada. Vou fazer com a trase Sadler. Muito top mesmo. Ali ó. Apareceu no mapa já galera. Vamos segurar o Yacht até o final. Para estar respawnando. Com o veículo já morte tá rapaziada. É ó. Veículo morte rapaziada. Turma aqui é o seguinte. Agora vamos estar salvando o veículo. E o amigo vai estar saindo a disparar. Tá rapaziada. Galera. Vocês estão vendo esse negócio aqui em cima. Se eu tivesse passado de um veículo normal. Para essa Sadler. Sem ser o Panto. Sem ser F1. Ela ia pegar o monte normal. Só que ela ia perder. Essa tomagem em cima. Beleza. Por isso tem que passar. Ou da F1. Ou do Panto. Para esses veículos. Ok. Chegando aqui na Loçantos. Então rapaziada. Chegamos aqui na Loçantos. O amigo já saiu dessa parada já. Vamos estar entrando. Para estar conseguindo salvar este veículo. Ok. Vamos fazer qualquer alteração nela. Para estar salvando ela 100%. Belezura. Vamos salvar aqui então. Mas qualquer alteração. Tranquilo. Fez a alteração. Pronto galera. O seu veículo já está 100% salvo. Com uma tomagem rara. Ok rapaziada. Muito alto de fazer. Muito fácil. Qualquer pessoa consegue fazer isso aqui. Beleza. Basta ter a Fórmula 1. Passar o mod para a Fórmula 1. Que você consegue fazer isso aqui. 100% sem nenhum problema. Ok rapaziada. Então turma. Se você gostou do vídeo aqui então. Já arrebenta o botão de like. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Qualquer dúvida. Pode escrever no comentário. Que a gente resolve para vocês. Beleza rapaziada. Então é isso griteiro. Tamo junto. E até o próximo vídeo rapaziada. Tamo junto mesmo. Fala galera. Ficou lindo demais a Sandra aqui. Gostei demais dela mesmo. Alguém quiser pegar a Sandra aqui. Fui do Xbox One. É só me chamar. Que eu passo para vocês. Beleza rapaziada. Tamo junto galerinha. Até o próximo vídeo. Falou turma. Tchau tchau. É nóis.